Queridos pais e irmãos, espero que se encontrem bem, eu fico bem. Recolhido na trincheira e confortado com uma pequena fogueira feita num latão, lê a carta na esperança de que esta chegue a um destino que ele, um soldado da Primeira Grande Guerra, espera um dia também chegar. Até o meu regresso. Beijos e abraços. Este soldado está a escrever uma carta para a família. Quer dizer, já escreveu, agora está a ler a carta que escreveu. É uma viagem quase real que nos transporta ao início do século XX, em que soldados portugueses lutaram na Primeira Guerra Mundial contra a Alemanha. Vidas em trincheiradas que Jorge Gameiro, artista multimédia, retrata agora de uma forma quase real. Isto é uma trincheira, simulação de uma trincheira, o mais realista possível. Temos aqui a cena da entrada, tem aqui o primeiro soldado já bastante sujo, estamos debaixo de terra. As mãos estão muito sujas, isto é um silicone, que normalmente se utiliza para aplicar diretamente na cara dos atores. Soldados de silicone, sujos, por vezes com sangue, onde o realismo da guerra passa também pelas privações e condições em que viviam. Temos aqui uma mini camarada, que vai ser a cozinha, tanto com os panelões a fumegar, tem os garrafões antigos, que já não existem, tem uma pipa de vinho, tem os garrafões, tem muitos acessórios e adereços. Mas a guerra, essa, começava no cimo de umas escadas de madeira. Aqui é a zona em que eles sobem as paredes da trincheira para o combate na terra de ninguém, o combate a sério. Queridos pais e irmãos, espero que se encontrem bem.